Aí você clica em começar Fala galera, aqui foi o Santos fazendo mais um vídeo de Brawns Mas pra vocês eu estou aqui com o CRZ Boot O Miguel Play Games 2 E eu vou estar jogando com a B Fica aí, pronto Espera aí, aumenta o Metapoder 7? Não, o Metapoder 6 Bora Esse mapa eu não gosto não, né? Hum, quando o Geral ganha a skin do Rico lá O Geral tá usando o Rico Poderia funcionar com as caixas também Aí dá o mesmo dano Tem um carinho comigo Ah, vou morrer, vou morrer Não, não, não Morri Esse é a última Não, sai, vaza Quase acertei Ó, Crow Já tá Crow, sai Caraca, Rico Acertei Tomou, bom Ó o Crow vindo por aqui Ah, eu quase, eu matei o Rico Não, eu quase matei Quase matei o Rico Faltou pouquinho dano Eu matava o Rico É Tristeza Caraca Matrix Nossa, a gente tá muito A Jesse tá me enganando Ai Ferrou Ferrou não Se a Jesse não vier Ih Ó o Crow Ah, o Crow Vou só pra pegar o Power Club Internet Ficasse boa, amigo Se a Jesse não tá aqui no chão Vai ficar pela internet Ah, os panelistas chamam o X1 na OLED Ai, ai Vou lá pegar as duas caixas lá, Igor Estariam tudo ferrados O bom é que a toque dela Que a gente vai ficar rápido Tem um bojo aqui comigo Tô indo Guiado Matei o Corvo Ah, eu vi burro Dá pra, dá pra citar aqui Dá pra gente matar esse Frank Não sei já Caraca, já dá 1.40 de dano 1.40 Agora eu não sei quanto que dá Tá aqui com dano Ai, retardado Não tira Que os caras Os caras acertam todo tiro Eu não sabia que era do dele Bora Ai Jogando com quem? Com a Bia Biscoito Eu joguei 3 Mas eu tinha futebol Que eu achei 3 mortes E você não ganha Os mortes Quando eu tava com a Rosa Me dei muito bem Nossa senhora Você morre pra mim Não sabe Não é só pena Ela morre pra mim Eu acho que eu trancou Ó a Bíblia Bíblia Certo, certo Tipo, cara E essa Diversão Deixa Se eu renascer Eu vou dar um pau neles Ali tem uma caixa ali embaixo Tem uma caixa ali embaixo Aí Cheguei Eu preciso de mais ou menos 2 3 Para a Bia Já tá bom Pã e Mex É muito bom Um combo Acertei Vai fugir? É É, foi Joana Só que eu vou morrer Calma Vou pôr Polícia Não é meu canhão Que bom O canhão já viu Já deu uma Bela dor de cabeça Ah Pio que é Ai Matei 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 Morri Pelo menos Tá duro Pelo menos Tá duro Deixa aí Deixa aí Calma Ai 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 É Ela pegou um monte de Power Club ali Pega Amigual Pega Pode pegar Vai Vai Ataca 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 Mentira Mentira Que isso aconteceu Ai Só ganhei S9 Já Teria conseguido Com S2 Dela Oi Tem mais dois caixas aqui Tem dois caixas aqui Dá pra Ficar com três caixas Dá mil e quarenta de dano Se ela acertar Se acertar o primeiro E se acertar o segundo Dá mais dano Acho que dá o dobo Não contem não Pimba 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 Banho do Matheus Frank Frank Rosa Olha tudo Mata Se cor Corra Pia da mãe É uma grande Power Club Caraca Quanto de dano que eu dou Meu canhão Rapaz Amigual Não é possível Esse cara é muito babaca Ainda que eu tô Asgado É ódio Deu pra ver Ô Rico Chatear Ainda demora Quero assim Tô muito lagado Tô muito lagado Ai Deu que eu tô Pelo internet Tô lagando Ai Cara Meu canal deu dano Aqui mesmo Ai mentira Que esse Rico acertou Vai Miguel Dá pra ver Você matar o Rico Tô lagado Eu tô lagado Doido Só falta ela Boa Lagado Mas conseguiu Eu tô Coladinho Com a internet Boa 16 Beijo 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 Obrigado.